salve salve rapaziada sejam muito bem vindos aí no canal mais uma vez aí galera galerinha eu tô aqui gravando esse vídeo aqui para vocês é de como está fazendo no sf que que esse no sf é a união né da linha multifilamento com flucarbon que muitos pescadores aí ainda não aprenderam a fazer esse nó né e existem várias técnicas várias formas tem vários vídeos aí no youtube aí é demonstrando como fazer esse nó tá resolvi gravar esse vídeo para vocês aí eu sei que vai ser de grande ajuda para vocês que tá começando agora tá querendo aprender fazer esse nó então a gente estamos estamos aí para ajudar vocês aí nessa parte tá é particularmente cara tem muitos pescadores que não não gostam de usar esse nó por é muitos acho que incomoda né não faz o acabamento final do nó e o nó fica pegando nos passadores e dando aquele atrito então tem muitos pescadores que não utilizam esse nó por não dá conta de fazer o acabamento final de ficar com medo de perder a isca perder o peixe então assim eu vou te mostrar para vocês a forma de como eu faço nó até hoje nunca perdi peixe por causa desse nó esse nó aqui foi um amigo meu que me ensinou a fazer a técnica que ele usa usou na amazônia então assim eu até hoje nunca perdi nenhum peixe é da forma do que como eu faço nó deu amigo meu o eber me ensinou fazer aprendi muito com ele então assim quer mostrar do pouco que eu sei para vocês beleza é mostrar as vantagens de desse nó para vocês as vantagens são inúmeras né é o trabalhar da isca muda totalmente porque o peixe vem de baixo assim da superfície assim ele vai enxergar isso não vai enxergar porque como o flucarbo ele é um ele é um transparente eu tô usando aqui um um vexter 052 milímetros que é o mesmo flucarbo que o pessoal usa na amazônia esse flucarbo que é muito resistente eu gosto de utilizar esse 052 milímetros então o que acontece ele é um flucarbo ele é um ele é transparente a isca vai ficar na água peixe não vai ter visual de de linha então vai enxergar mais a isca já é um ponto mais atrativo o peixe outra forma você está trabalhando a isca aquela garateia bate na linha e a ponta e ali causa um atrito na linha então torna-se um ponto fraco né de garateia bate na linha ali desfia então ele já formam um ponto fraco outra questão é o peixe você pega um peixe grande do porto grande se ele tomar por estrutura por uma galhada por uma pedra vai estourar a linha porque a linha passa na pedra numa ponta de pau ela vai estourar mesmo então flucarbo já é pra isso ele vai ficar todo detonado todo todo detonado mas muito difícil ele estourar e rebentar porque ele passa nas estruturas duas com mais facilidade do que a linha se bater a linha num ponto uma pedreira numa pauleira você vai perder o peixe então flucarbo já é para isso beleza mostrar para vocês aqui vou colocar a câmera aqui na minha cabeça espero que dê para vocês visualizarem é a forma de como eu vou trançar a linha no flucarbo beleza acompanha a gente aí moçada espero que dê para vocês visualizarem legal e separei aqui pessoal vou mostrar para vocês o que é que eu vou utilizar eu tô com uma linha aqui essa aqui é da acról 0 30 milímetros x8 e aqui tá na carretilha ali é uma vexter x8 também 0 29 milímetros vou utilizar aqui o que é o flucarbo que eu gosto de usar que é o vexter também 0 52 milímetros tá é um flucarbo que o pessoal usa na amazônia garante o peixe então assim gosto de utilizar também com os tucunareias azuis aqui vou utilizar uma luva né para fazer o aperto final um trim de cortar a unha para a gente dar o acabamento final no nó e o maçarico para a gente fazer a cabecinha de prego beleza acompanha a gente aí e bora lá bom pessoal vamos lá vamos começar aqui o vídeo é que tá a linha né saindo da carretilha eu espero que dê para vocês visualizarem legal aí tá puxar a linha aqui e aí e aí e aí e aí o local né então o que que a gente vão fazer a gente vão trançar a gente vamos trançar a linha multifilamento com flucarbo né pessoal que que eu gosto de estar fazendo eu gosto de deixar a linha que vem da carretilha em um ponto fixo para a linha já ficar esticada e você vim trançando o flucarbo no multifilamento tem muitas formas de estar fazendo esse nó tem gente que gosta de fazer com a linha solta né você vai trançando para um lado para o outro para um lado para o outro compactando um nó e finalizando com a linha solta mas eu gosto de estar fazendo da minha forma de prender a linha da carretilha em um ponto fixo aqui eu vou mostrar para vocês aqui eu vou prender nessa cadeira aqui pessoal vamos lá vamos lá espero que dê para visualizar legal aí beleza ó a linha que vem da carretilha beleza lá deixa eu estravar aqui ó a linha tá presa né ó tem gente que coloca também no passador da vada lá mas eu vou colocar na cadeira aqui para ficar mais compactado a linha beleza vamos lá vamos lá aqui tá o flucarbo deixa ele lá depois a gente corta o tamanho certo que vai utilizar tá aqui que que é o ideal ideal você deixar pelo menos um tamanho assim ó para você depois compactar o nó fazer o aperto final então deixa um tamanho uns 15 a 20 centímetros então depois a gente tá dando um aperto final o que que é o ideal olha aqui para vocês verem ó eu venho com a linha aqui por baixo ó a linha do multifilamento por cima e o flucarbo por baixo que que eu vou fazer eu vou trançar eu vou trançar eu vou trançar o flucarbo no multifilamento tá ó vamos lá pra cá pra cá olha só pra cá 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 então você vai trançando o flucarbo na linha multifilamento isso que eu tô trançando aqui é o flucarbo na linha olha eu já tô pegando já tô puxando já tô compactando o nó ó olha o nó vai ganhando forma já vai compactando de como ele vai ficando o nó beleza pessoal acompanha aí qual que é o tamanho ideal de deixar o nó isso aí é relativo cada um faz as trançadas do tamanho que ele achar que tá bom do gosto dele do agrado dele vou fazer da minha forma aqui pessoal olha tô trançando o flucarbo no multifilamento aí ó aqui já tá trançado desse tamanho aqui já tá ideal do jeito que eu uso então beleza agora vamos finalizar o nó né deixa eu desabarrar aqui pronto posso soltar aqui não tem perigo nenhum do nó desfazer ó espero que dê pra vocês esse resultado legal aí pessoal ó vamos lá olha de como ficou o nó o nó já tá pronto a gente tem que finalizar ele né o que que é agora é o o detalhe final do nó o detalhe final do nó olha eu vou pegar a linha que vem da carretilha olha essa linha que vem da carretilha lá ó junto ela junto com o flucarbo o flucarbo tá de lado beleza olha agora o que que a gente vai fazer a gente vai fazer uma argola aqui ó na sobra da linha e a gente fez um laço assim uma argola né e aqui que que eu vou fazer olha vou passar por dentro da argola a linha olha uma vez ó duas vezes três vezes tá dando pra focar legal aí né quatro vezes quatro vezes cinco vezes pessoal é o que eu uso tem gente que passa só três vezes é como se diz o círculo morreu de velho né então passei cinco vezes né por dentro da argola o que que a gente vai fazer agora a gente vamos ó voltar a argola ao contrário ó veja ó você vai desfazendo o nó olha só o nó vai formando aqui aqui embaixo ó então seis vezes ao contrário ó vai desfazendo o nó voltando a argola pra lá pra cá olha só pessoal olha o nó se formando lá no finalzinho ó ó olha lá como que ficou o nó pessoal olha aqui já tá pronto agora é só puxar as as partes finais do nó e compactar ele e aí eu já vou puxar já já tá pronto ó dá uma salivada aqui ó vamos lá o vídeo não ficar muito longo eu vou dar uma acelerada ó tá puxando pra cá puxando a linha principal a linha final o nó vai se juntando dá outra salivada aí o que que é bom pessoal agora vou usar uma luva né que na hora que você puxar ali perigo você cortar a mão que a luminha corre na sua mão você corta a sua mão vamos lá o nó já tá pronto agora só falta puxar o nó ali ó ó dá uma salivada você puxa as quatro linhas puxar a sobra delas deixa eu puxar aqui o fio carbon com a multifilamento olha já tá compactado o nó olha ali pessoal ó olha não corre de jeito nenhum a linha não corre que a linha que vem o o multifilamento o flucarbo as linhas principais que eu vou puxar agora dá uma salivada olha olha pra as sobras então você vai puxando uma vai puxando outra vai compactando o nó beleza é bom não dar tranco é bom vocês ir puxando com cuidado pra não dar tranco pra não estourar no nó a linha então olha aqui já tá bem bem apertado o nó deixa eu mostrar pra vocês como ele tá olha lá pessoal ó vou colocar bem perto tem que dar a câmera aqui pra vocês dar uma noção deixa eu tirar essa luz aqui aqui o nó já tá pronto o nó aqui já tá prontinho 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 só cortar e fazer a cabecinha de prego olha olha aí pessoal ó beleza o nó tá pronto pronto então tá vamos finalizar o nó é só cortar aqui as sobras e fazer a cabecinha de prego aqui ó usar o trim eu costumo deixar uma pontinha aqui pra tá queimando fazendo a pontinha a cabecinha de prego ó cortar aqui bem pertinho aqui olha vamos ver se dá pra vocês focar legal lá ó bem pequenininho se deixar muito maior vai formar uma cabeçona na hora que você queimar ali vai ficar dando atrito nos passadores agora é a linha que sobrou né a linha multifilamento um pedacinho que sobrou aqui também eu gosto de cortar pra dar uma queimadinha na linha ó tá bem rentinho aqui aí beleza né então a parte final nós vamos dar o acabamento aqui por que 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 eu gosto de usar o maçarico o maçarico você deixa eu ver se pode tá sem gás mas esse maçarico aqui já tá sem gás ó ó lá ó já fica só um canudinho de fogo pessoal pra bater só na linha se você pega um outro isqueiro por exemplo tiver ventando bate na linha você perdeu o nó então o maçarico é muito bom nessa hora aqui vamos lá olha formou a cabecinha de prego pessoal essa cabecinha de prego ajuda bastante a linha não correr beleza aqui já não corre mas é uma segurança a mais essa cabecinha de prego que ajuda o que que eu faço também aqui também eu vou dar uma queimadinha na linha que sobrou olha pronto pessoal ó o nó tá pronto olha o nó aí tá vendo pessoal o nó como é que ele ficou que beleza então esse é o nó SF pessoal qual o tamanho que eu vou utilizar que eu vou utilizar no 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 flu cargo aqui então aqui ó deixa eu enrolar aqui na carretilha passar aqui bom pessoal tinha descarregada a bateria da câmera né coloquei outra bateria aqui pra gente finalizar o vídeo qual que é o tamanho Ricardo que você gosta de deixar o flu cargo o tamanho ideal pessoal o tamanho ideal pessoal é esse tamanho aqui ó a linha saindo do guia da carretilha o nó saindo daqui do guia da carretilha até na ponta da vara na ponta da vara a gente vai e corta aqui corta aqui o tamanho aqui deixa eu pegar aqui aqui ó da ponta da vara até no começo da carretilha e esse é o tamanho do flu cargo que eu gosto de utilizar tá pessoal então é isso aí aí aqui eu amarro o snap aqui e tá beleza o nó não deixando o nó entrar pra dentro da carretilha tá bem no comecinho aqui o snap tá aqui só amarrar o snap lá na ponta da linha e pescar beleza então agradecer a vocês aí que acompanhou a gente nesse vídeo aí espero ter ajudado vocês aí tá pessoal e é isso aí beleza forte abraço fiquem todos com Deus aí não esqueçam de deixar aquele like aí no vídeo tá se não for inscrito se inscreve no canal dá uma forcinha pra gente aí que ajuda de vocês aí que esse canal vem crescendo a cada dia beleza fiquem todos com Deus espero ter ajudado vocês aí nessa nessa questão aí do nó SF e é isso aí boas pescarias tamo junto e até a próxima fui aí Ark